Música que conta a história, as vozes, os instrumentos, atores e produtores, todos membros da paróquia Sagrado Coração de Jesus do bairro Jardim Presidente Dutra. Foram quase dois meses de ensaio para deixar tudo perfeito. O salão ficou lotado, ansiedade dos participantes e do público, todos aguardando as boas novas, a chegada do Salvador. Foi composto por José Acácio Santana, um catarinense, e ele traz em si os aspectos da palavra de Deus através da promessa, do cumprimento da promessa em Jesus Cristo, para nos preparar justamente para o Natal, para que Jesus renasça em nossas vidas, em nossas famílias. Luzes se apagam. Começa o conto que mudou a humanidade. A anunciação do anjo Gabriel, José e Maria, os pais terrenos do Cristo. Na noite, no estábulo, três magos sábios reconhecem a santidade da criança. Está ali o Filho de Deus. Melodias que aquecem corações. Canções que preenchem a alma. A comunidade, hoje aqui reunida, representa o espírito natalino de União. Mensagem que ressoa através do oratório de Natal. Nós não somos profissionais, mas com muita boa vontade. São as pessoas da paróquia, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos e os idosos. Emoção, fé e espiritualidade. Nos sorrisos e lágrimas, a felicidade ao contemplar o nascimento do Rei dos Reis. O amor, a alegria, a união das famílias. Para mim foi a apresentação mais linda que eu já vi. Eu sou feliz por participar aqui, por ser aqui do Sagrado Coração de Jesus. Com imagens de Rodrigo Galani, Samuel Leite para o programa do Léo.